Ae, transmissão iniciada, e bora para a pista. Ih, bugou. Bugou! Bugou porque eu iniciei o OBS. E esses alttape nele tá de ó, o OBS tá bugando. Mas vamo lá, vamo lá que vai dar certo. Vamo abrir a lenda. Tem que trocar de carro? Não, não, vou manter esse aí, vou manter esse. Já tô indo já, só tô conferindo o celular aqui. A live tá 1, live tá 1. Tá com o som certinho. Tá com o som certinho. Já entrou? Calma rapaz, eu tô ajustando aqui as coisas. Já tô. Por fogo. O carrinho foi embora? Tá, tá ai cara. Tá, vou pegar o mesmo aqui então. Calma rapaz, eu tô ajustando aqui já. Calma rapaz, eu tô ajustando aqui já. Calma, o mesmo acordo. Cara, tem alguém quebrando alguma coisa aí hein. Quem que tá batendo tudo aí? É o Júnior né? Não. Não, não, é o Júnior não. Calma aqui. Eu acho que é o Valdez. Eu acho que é o Valdez. Ele tá mexendo em alguma coisa lá e deixou o microfone aberto velho. Peguei. Fazer o que né? Vamos esperar ele entre a gente. Já entrou já. Já. A máquina. Arruma o volante hein. Ah é né, tá certo. Lá no setup lá. Puta, esse jogo é da hora hein. Esse jogo é bom pra caramba. Eu tô jogando tapos em Mônaco. Ah, aqui tá dando a baticeira. É que tá dando a baticeira aqui velho. Aí, agora deu. Cara, esse jogo aqui é evolução né cara. Foi a evolução de tudo né. Completo. Tem tudo esse jogo. Sim. Bora, arregaçar aqui. Ele deve estar em cima de um gringo. Olha a parte aqui do perfeito que eu tô confuso hein. Hum. Hum. Olha a parte aqui do perfeito que eu tô confuso hein. Então, esse jogo um pouco mais 탁 Draw Carmelo atrás. потреб autres. Tensão, 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 tensão e Robin, tensão. Ah, caí? Derrubaram o servidor. Ah, é restartado, é restartado só. Caralho, vai sair aquela loucura. Tá de brincadeira, hein? Nossa, que a gente tava... Oh, cara. Oh, cara. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vai ser corrida, vai ser corrida. Os caralho voltaram pra corrida. Ah, os caralho é assassino, né? Quantas voltas? Cinco voltas. Lá em cima, cinco voltas. Tem 22 na pista. Caramba, esse jogo antigo tá bombando pra caramba, velho. Pode colocar combustível, viu, filho? Vou entrar no servidor aqui, né? Você vai transmitir, ô, coisa de dia? Tá transmitindo. Tá transmitindo. Olha o seu ventofio aqui. Eu tô na pista ainda. Ah, você também tá. Ah, eu não botei combustível, não. Não, vai assim mesmo. Vai tentar. Sai, já. Vai ficar assim pelo YouTube, não? Sim. Ah, deixa eu vou ficar no YouTube. Hum, hum. Calma, calma, hein. É, só podei. Ah, eu não vou ficar no YouTube. Tok. Uauh, uauh, uauh. Tis, tis, tis. Tis, tis. Tis, 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 tis. Cátia 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 Tomei Caramba hein Já não febrou o carro Tá bom Aqui Luz de versão Vai dar um E aí 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 Olha lá Bate nos outros Sai de perto de mim O que é isso? O que é isso? Os cedos do caramba. Não, não, não. Não vai passando. Por que isso? O que é isso? O que é isso? E aí, tocou o carro todo. Deu ruim, meu carro quebrou. Não faz algo problema. Caramba, esse cara que tá com o volante tripida, nem vai quebrar o volante desse jeito, cara? Nossa, quase que eu rodei agora. É, mas eu acho que isso aí é bote, cara. No que não tinha lag nos caras, é bote isso aí que tá andando na pista. Porra, eu vou dar uma mudada lá no começo, senão vai ser foda. Não tem aqui o Valdez por enquanto, depois eu... Ah, dá um berro lá no texto lá que eu desbuto. Pô, não pode dar outro tripida, o gol do novo. É, vamos abrir o jogo de novo. Pô, até o dano ali, cara, é bem... Deu bombeira, já era. Tá conseguindo ver aí, Fabiano? Tô conseguindo. Tô conseguindo, filho. Eu só tirei, mutei ali o carrilho porque ele tava dando uns ecco aqui. Ele tá dando uns piscálos, né? É... Ele tá dando uns piscá-los, né? tá na pista ainda, eu não sei se eu vou conseguir entrar, acho que não vai dar tá em race, race não entra, eu acho você saiu fora? eu saí, eu fui mutar o Carlyle e ele bugou o jogo vou tentar ver se ele entra em race aqui pra ver é, não deixa, só em pratica o Qualy eu vou sair também ah, eu já era tem outra, tem outra aberta de Nord, só que é WTCC Extreme esse carro é bravo, eu lembro que ele era muito difícil dirigir na época o problema é que essa pista aí é grande, até os caras fazerem 5 voltas aí ó gente, eu tô assistindo os deitados na minha cama, qualquer coisa vem aí, viu eu tô deitado aqui na minha cama Macau, Macau vamos do Macau então, mas Macau o que que é? é tudo né é tudo, Macau é tudo aí estouriu Macau Macau então? mas não vai foi o meu aqui só se não tá mais em quadro, só se tiver em race, não, tá em quadro não, tá em quadro não, tá falando Clark Smithing Track Estouril 2008 a gente não deve ter a pista é, a de nós lá liberou vamos lá, liberou lá, é Extreme Edition tá em prática, vamos nessa vamos de que? o que que tu quer ir? não, vamos com um carro mais bom, hein ó, esse carro é bom, é o carro, é o carrinho da hora, velho quer ir com ele de novo? não sei não, pode ir, quer dizer, vamos pegar um antigão então do WTCC 87 uma BMzinha pode ser é, essa é muito, só o som dela já é animal, cara se não me engano ela é 4 marchas, tem que fazer ponto ataque, senão trava o diferencial vou com a do Garrick Uton ô Carrilho escuta aí, tá bom acelera, meu filho acelera, acelera no pé isso aí ahn só o ronco disso olha a lenta desse carro, velho fica eu 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 Fórmula 1, eu acho Cara, tem um zoado, é tipo uma lancha, cara, o negócio andando Não é lancha, é um Fórmula 1 Cadê você? Tô de PMzinho aqui na saída Pera aí, eu vou dar um return aqui, de repente tu entrou depois, eu tenho que carregar, né? Aê, acabou de carregar o teu agora, beleza Pera aí, vou voltar também, pera É, eu tô te vendo agora, aqui do lado direito Tô aqui do teu lado Viu? Que trânsito, cara, eu vou sair daí Ó, pulo na frente Eu acho que é boot isso aí, né? É, bote, é bote sim Bora Pode, é, eu vou matar, secapa vem saída, dia Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Aparentemente não. Não fez. Foi mais uma chupada. Tchau. 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 Eu quero curar a que eu vejo? Aham! Que pariu, velho! Caramba! Espera aí pra satisfitar que alguma coisa aqui da internet aberta em segundo plano Foi pro box? Não, eu dei alt tab da FOD, não Ah, o meu sim, mas... O meu sim Pô, não consegui entrar na volta O cara que andava milhão aí... Não tá acostumado Deu Cai Caiu, né? O cara que andava milhão aí... Cê vê Caiu do server, mas voltei pro jogo Tô no servidor ainda, olha aí Não, não, caiu Sumi-se na hora que desceu do server Ué, mas cê tá do meu lado aqui, ó Do lado esquerdo Ah sim, que eu vou... Ah tá, mas tu acabou de entrar, né? Tá aí? Tá me vendo? Tô Bora! Não, agora você desapareceu Uhum, travou aqui Acho que tem algum problema com OBS Ah, tudo bem Vamos lá Vamos abrir de novo aqui Vou entrar de... Vou pegar outro café aqui Ô Fabiano Oi Ô Fabi... Tá escutando? Oi Tá escutando Então, vou pegar um café aqui Opa Vai lá Vou pegar um café Só tem louco aqui Só tem louco aqui É, hoje no solo doido Veja mulher Mais doidinha casar com esses loucos É, hoje no solo doido Opa Ô Fabiano, não vai fazer um café? Eu já fiz Já, já fez E aí, vamos de que? E você quer ir? Vou entrar Fala aí Qual categoria? Vamos mudar, vamos pegar o mais Mais tranquilo, pô Mais tranquilo, tem nada tranquilo aqui Ah, o tranquilo é o mini O mini é tranquilo É, o mini é tranquilo aí, ó O mini a gente não vai se matar Acho que ainda não andam há anos nesse simulador Já quer ir pra nós e vir pé embaixo direto, né? É Eu vou de mini, cara, eu andei muito de mini na época Jogo bom da porra, até hoje é bom Tá tomando um café aí também, Fabiano? Tomando café Peraí, falei? Deitado na cama, tomando um café Café que dei gasolina Tô deitado na cama, cara Tô deitado na cama, cara Tô deitado na cama, cara Entendi Tô escutando Eu sei Tá me ouvindo, né? Hotel rompido Me escuta Oi Pode falar Não Deixa ele limpar, rapaz Deixa o cara Calofrando o cara, pô Só no pano, tá brincando Tá incomodando Tô tomando café também Vambora Cadê você? Tô aqui, amor E laranja Não, não é laranja não É isso que tá saindo cantando pneu, lógico Ah, acho que o mini aqui não anda Nossa, o povo vem fritando direto Já tem um, já deixa esses aloprados aí passar Vai incomodar a gente Vai não Vai, vai embora Vai batendo a gente, deve Tem uma galera vim também Falou, você deve estar com algum problema O cara falou ali Porra É, o Raid não voltou mais, viu? O Raid tá com o Raid, velho? O pai dele deu uns tapas na orelha do Raid, viu? Do Híbrido Mas por quê? Não, acho que o Híbrido tomou uns tapas hoje do pai, velho Tô tomando café, velho Eu sei, toma seu café, eu só tô falando Pode tomar, toma o café Toma Fica aí que... Vixe Maria, mano Só doido Vem 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 Ô, o Nuno estava perguntando aqui que jogo que é esse, cara Cara, isso aqui é um negócio que foi pioneiro, né? Onde... Basicamente, onde tudo começou, né? E esse jogo aqui, cara É completo, velho Tem tudo Tem noite Tem chuva A parte de... Quad Track é perfeita Tem animação dos bonequinhos da bandeira Que faz a bandeira Tem spotter Tem um monte de coisa que eu nem lembro, cara Eu gosto do jogo e é completo O carro bate, o carro quebra O spot te avisa, ó Teu dano de suspensão Teu carro na hora já fica ruim Sim Tem? O jogo é muito bom, cara E... Porra Aí tu vê os acertos corpos, a race Caramba, velho Tão devendo Olha o que isso aqui tinha na época, cara Porra, depois a gente podia jogar um pouco do RF2, hein? É, Infector 2, é É É bom E o áudio desses carros? Meu Deus, cara Ó, pipocando Tá saindo do box Cadê você? Ah, tá lá não Eia Bora Bora Tá ligado a live, ô? Tá Tô apiando, você tá assistindo a live? Tá, aí, aí, aí Porra, fui junto também, caramba Quebrou a suspensão, vai pro box Cara, a gente tem que tentar dar uma volta tranquilo, senão a gente não vai completar uma volta nessa live aqui, cara Tá, é, porque os pneus nem esquentam, né? Pois é, já sai derretendo, deu frio Que é desquentar aqui, ó Que é desquentar aqui, ó Até o baile do frio frio Pode dar a volta mais tranquilo, então É, o pão mesmo, tem que ficar mais tranquilo, ó O pão até a volta Faz os pontos de ataque Esse eu não posso Não, 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 não Não, 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 não A fraseira saindo Eita Não bate, não bate, não bate, não bate Ah, caramba Bateu? Já quebrou a suspensão Caramba, velho Caralho, hein, velho? Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. É que esse jogo não tem, Henrique. Bateu e quebrou. Vai, vai na frente, vai. Vai sossegado, não vai muito... Não, sossegado. Vai, vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai a boa palco. Caralho. Viu? 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 Fiu? Viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o outro, vai. Que outro, rapaz? Outro carro? Quer pegar? Não, outro do White Papper 2. Ah, não estou com ele instalado aqui. Vamos completar a volta. Mas vai... Deixa de jogar para essa galera passar aí. Está passando por uma raça. Uma raça. Ah, olha aí só. Só pelo barulho. Não, para de brincar. Outro tinha no carro morrer aqui. Aí, outro. Esse carro aqui, bora. Freio na peita de embriagem. Pagou. Tem que ligar agora. Porra, tem que bater? Porra, velho. Não quebra nada. Não vai para ali. Tá bom ser gato. Foi que bem goste, né? Porra, velho. Olha. Cara, eu estou de boa, caramba. Eu estou de boa, caramba. . 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 Calma, eu não vou bater. Vai, vê se não quebrou, vê se não quebrou. Não, não quebrou não. Ah, tá, problema na suspensão. Caramba, na mesma curva, Júlio, porra. Não, vai. Vai, não, tá bom, tá bom. Não, ele ficou horrível, cara. O carro já não vai cobrar igual. Vai. Olha que boa. Eu vou chegando, tá correndo pra caramba. Espera essa porra agora, já bati, porra. Caramba, segura a traseira. Foi sorte agora, hein, eu vi. Ah, fechou o jogo, não. Ai, caramba, parou de nada na minha frente, mano. O jogo fechou. Que surto, meu Deus do céu. É, o BS, não adianta. Não dá, botou o BS, ele trava o jogo. Mas tá bom, tá bom. Já deu pra, porra, lembrar os velhos tempos. Muito top esse jogo, bom demais. Muito bom, muito bom e até hoje ainda é bom. Pra época, porra. Noite, chuva. Que é tudo, né. Parte pra transmitir, chat, blablabla. Simbin, né, foda. Isso aí. Vou encerrando a live agora, nesse exato momento. E com essa tela preta aqui, então. Não, vamos fazer o R Factor 2. Alô, deixa pra próxima. Até a próxima.